Por onde começa Mar, parar de sonhar com a onda que tá longe Quero que um dia alguém dedique uma música para mim Será que é possível alguém agora afim de mim? Será que é possível assim alguém afim de mim? Já sei onde começa Pra que tanta pressa? Você olha e não me vê Eu estou aqui com você Por que você não olha e vê? Eu estou aqui Não tenha medo de se jogar Olhar por detrás das nuvens que te escondem Me deu uma chance e vou te mostrar Tentar essa música pra nós doar Será que é possível assim alguém afim de mim? Será que é possível assim alguém afim de mim? Será que é possível assim alguém afim de mim? Será que é possível você agora afim de mim? Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu não sei